A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, o meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal SoundinVision. Hoje vimos, antecipámos aqui um bocadinho não demos aqui o espaço do mês para trazermos o disco do mês de dezembro, já não é dezembro mas faz mal mas é agora mesmo já não sei neste mês e hoje vamos falar ainda sem combinarmos nada tanto que é este o intuito do disco de Mésiais que foi bastante bem o anterior tínhamos de falar sobre o último disco do Paul McCartney do A Gip Station tinha de ser Sim, tínhamos de falar Toda a gente sabe o nosso gosto. Ele já passou aqui pela nossa barraquinha é verdade mas foi para falar de um álbum que era uma espécie de um tipo de best of não era bem um best of mas foi mais por aí e já falámos dele várias vezes porque teve uma banda assim como não muito sucesso chamada Beatles um dos músicos mais importantes da história é pá, sim este cara está ao nível de Mozart de Schubert de Beethoven é um compositor desse calibre todos serem muito importantes para mim na minha opinião é o meu Beatles é o teu Beatles é provavelmente para mim também é o meu Beatles e ainda bem tudo o que eu gosto nos Beatles o McCartney tem e foi ele que levou para os Beatles provavelmente gosto muito de uma série de outras coisas nos Beatles que os outros elementos trouxeram pá, mas o Paulo McCartney é o homem das melodias e eu adoro melodia também e ainda bem que ainda andem em atividade exatamente e até quero já fazer aqui um apelo muito grande às milhares e milhões de pessoas que vivem o Sound Endvision que façam um apelo milhares de milhões é verdade que façam um apelo gigante para que o Paulo tem este novo disco vai andar em torneio pá, e tem que ir a Portugal pá, mal tem das grandes promotoras é, era bom traga com a senhora eu acho que é o timing é por isso faz favor ele vai ser eterno mas se calhar a dar concertos não é não é portanto se acha traga-o no carro portanto ele lança então o 18º disco portanto uma discografia a solo gigante é solo é verdade a solo grande homem a solo quer dizer quando digo a solo tens os Wings tens ali uma data de ver mas pronto a coisa já os Wings era era para uma carta infígica que tinha uma banda e que daí estou a começar aqui não sei se nunca já tivemos voar não sei se me corre mas era uma carta era uma carta que 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 chegou aos todos não sei não sei não sei se não estão novos não sei se não tenho alguma alguma diferença afplisos não los dos outros tricos mais recentes sou ou outro que não tenho por exemplo lá arranjos é turno enviado uma centena mas tudo isto ainda não começa esse aspecto de cor diz o verdade uso Porque é assim, eu vi uma certa diferença entre eles mas é mais que eu vi uma cada vez quanto a gente está no Ernesto Conçoe pendência, agora, a resposta é... ...é um tipo que vem cruzinhas de jovens ...é uma coisa que tem relegados ...é um tipo de coisa que eu tenho em todo o mundo ...porque eu estou no uso do povo Nesse aspecto, eu acho que é isso É ruim, porque eu vou dizer isso Eu acho que isto é isso É interessante O que é isso? A gente pode fazer um pouquinho mais rápido O que é o que é o que é a primeira vez Acho que pode fazer um pouquinho mais bem, mais também Um pouco a minha Eu concordo, não pode acontecer Mas acho que isso, é algo que eles já fizeram Muitos três minutos Provavelmente, porque ele, no próprio centro E o que é o que é a primeira vez Até aí, isso também é uma coisa, né? A gente tenta passar o volume todo. É tentar ser coisas que passaram muito bem. A gente pensava que aqui não há esse tipo de instrumento. A gente tentava chegar a um lugar de música. A gente tentava chegar a um lugar de música. A gente tentava chegar a um lugar de música. Essas coisas que eles pensavam. A gente tentava chegar a um lugar que era. Agora... O que é que eu achei interessante? A gente tentava chegar a um lugar de música. Mas a gente tentava chegar a um lugar de música. A gente tentava chegar a um lugar de música. A gente tentava chegar a um lugar de música. Há uma carta aqui. Os chaves. Parece que uma carta... Achei que já tem dado a coisa que desapega o que acontece. Mais vezes acontece. Não sei. Não, às vezes as pessoas desapega o que desapega o que acontece. Uma carta é se cantar a entrar aí. Tem algumas coisas assim que é... Muito jovem. Muito responsável. Que ele... Mesmo na altura dos curtos. Ele não fazia para ele assim. Mais curtidinho. Ou para ele. Mais curtidinho. Ou para ele. Mais curtidinho. E esse lado assim. Um pouco rebelde. Achei isso. É fúrgico. Embora também por causa desse lado rebelde. Uma das coisas mais pelaforosas que a gente houve. E aí. Mas... Não sei se será mesmo. Não é. Não é. Não é. Não é. Só Islanders. Não. É só um etapa. Nem é. Com Tatiana. Entre outros. No tipo de... Um. Que essas coisas faltam por aqui. Não é um aplicação. Então um pouco mais assim. Eu acho que eu uso um remédio muito para os primos, de sinceramente, os discos concorrentes que eu tive, mas acho que foi o que antes que falaste. Eu acho que é o disco que eu uso a solo, acho que agora todos os discos que eu tenho na casa não têm sempre algumas referências, mas o disco parece-me mais, as reminiscências que aqui há são mais de discos a solo, e eu acho que por exemplo, tens razão, o Band on the Run, há aqui muita coisa a tentar ir a esse estilo do Band on the Run, por exemplo, a maneira que o disco acaba, na minha opinião, é quase uma... fazer de novo um Band on the Run, e com uma ótima qualidade, eu gosto muito do final, mas depois já ainda não vamos para o final, ainda nem começámos, mas tem muitos toques. Eu acho que é um disco muito, tem muita nostalgia a nível do que é, volto a dizer o que disse no princípio, eu acho que tem muita nostalgia em relação ao que foi a carreira do Paul, e eu concordo contigo quando já tens isso em outros discos, mas eu senti, a um lado, uma opinião pessoal, senti mais neste Jeep Station, nesse lado nostálgico do que foi a video obra do Paul McCartney, pelo próprio Paul, do que até sentir outros discos onde concordo contigo e isso também está presente. Eu acho que aqui se adensou mais, não sei, enfim, foi sempre a percepção e o sentimento que eu tive sempre em relação a este disco. E até, inclusive, quando eu falo até, e eu concordo na questão da sonidade, e mais em relação ao Band on the Run, mas eu depois também fui aqui buscar alguns elementos do Abbey Road e do White Album, até para alguns pontos, e até pegando também nessa parte dessa nostalgia do próprio Paul em relação aos trabalhos anteriores, por vários motivos. Tens a parte do conceito, que é um disco conceitual, ele quis voltar a Abbey Road para gravar este disco. Chegou a fazer, logo após terminar as gravações, fazer um concerto de surpresa na famosa Cavern, de Liverpool. E, inclusivamente, aquela viagem de comboio por várias estações, com vários ambientes, e sabendo que alguns destes sítios que aqui depois estão falados, são sítios que, falo, por exemplo, no Brasil, que são sítios onde o Paul McCartney gosta muito e se sente muito bem, que quase que parece que esta viagem de comboio é quase a viagem pela carreira dela. É como partimos numa viagem, um pouco como nós falámos no White Album, estamos a partir, como parte no início de um avião, levanta-voa aqui, levanta-voa um comboio, estamos numa estação para apagar um comboio, que nos vai levar numa viagem. Foi um bocadinho o resumo daquilo que eu absorvi deste disco e que o Paul, pelo menos a mim, transmitiu-me, daí eu ter colocado também aqui o Abbey Road e o White Album para este disco. E tens também a ligeira ligação ao Sgt. Peppers, aqui não vês neste disco uma coisa tão grande, mas tens a ligeira ligação ao Sgt. Peppers em questão da relação daquele início logo com os sons das estações e a criar-te um ambiente, que também tinhas isso no Sgt. Peppers, não arranca aquele ambiente de... Vai dar um espetáculo, aqui tens aquela ambientação e o disco, hoje o Seixas começa logo assim, com aquela primeira faixa, onde está-te a recriar na tua cabeça o ambiente que está a ser vivido ali e a mostrar-te que vamos arrancar com o Paul McCartney numa viagem por várias estações do mundo. e normalmente vamos passar, lá está aquilo que tu disseste também, vamos passar um pouco por toda a caverna. Ou vamos viajar, é o que eu digo, eu sinto mais que é uma viagem pela carreira dele, até mais a solo, não é? Mas está a cada sempre tudo. Sim, acaba por estar muito. E esta primeira faixa é um pouco isso só. Portanto, é uma faixa ambiente a recriar... Vamos dar essa ideia de que isto vai ser uma viagem e vamos partir do Egito. Que vamos a viver. E antes aqui do irmos o faixa a faixa, eu acho que é importante. E é, tu costumas fazer esta pergunta, logo à abrida. Portanto, isto devias ter pegado. Diz lá. Mas, gostaste ou não deste disco? Antes de irmos falar um pouco sobre cada uma das músicas. Ou qual é a tua opinião antes de irmos aqui ao faixa a faixa? O disco é muito grande. Sim, é um facto. Acho que isso é um problema. Quando tu tens boas âncoras, no sentido de ter grandes faixas que vão alimentando um disco, eu aceito às vezes... White Album, mais uma vez. Exatamente. White Album também tem pontos muito fracos, na minha opinião, mas que até se calhar passam e até parecem melhores porque têm âncoras fantásticas. Paulo McCartney é incapaz de fazer um disco onde não tenha qualquer coisa de brilhante. E há aqui momentos brilhantes. Há aqui momentos do grande compositor de Paulo McCartney. Agora, o disco na sua globalidade não me encantou. Não me encantou. Tem momentos até mesmo que eu gostava de nem ter ouvido. Paulo McCartney, sinceramente. E eu penso que isto tem muito a ver até um bocadinho com a produção do disco. Não achas? Eu aí posso concordar. O Paulo McCartney está sempre a mudar de produtores. Eu gosto do disco. O que é interessante porque é um desafio, não é? Eu acho que é o melhor disco desde o disco... É muito melhor que o último. O Nigel Godric. Sou capaz até de concordar com isso, embora não seja... Eu adoro este disco, mas provavelmente sim. É o melhor desde o Godric. Eu gostei muito desse disco. Eu acho que é um disco fabuloso. Eu acho que até foi um bocadinho mal amado e pouco falado, porque eu acho que é um disco absolutamente fantástico. E tem grandes músicas. E tem uma produção que eu gosto. Todo o disco tem uma certa coesão por causa dessa produção que é igual em todo o disco. Eu concordo contigo. É que isto é uma produção muito variada, que pode ser interessante para o Paulo McCartney, para ter piada para ele, não é? Mas tira totalmente a coesão ao disco, na minha opinião. É uma produção assim, estranha. E depois quando vemos que ele é o produtor da Adele e coisas assim, entendemos melhor. Obviamente não será um mau produtor, claro que não, mas é produtor de faixas que vão passar na rádio e que vão ser um êxito. Não pensa num álbum completo, provavelmente. Não é esse tipo de produtor. E aliás, encontras algumas faixas aqui que... Pá, é do pop mais escarado. Ah, sim. Tu possas ter a esse nível. Há um montão que... Ah pá, a Adele, nem sequer nem a Adele a queria cantar. É pá. Mas pronto, mas ainda assim que eu gosto desse disco. Muito sinceramente, eu acho que é o melhor disco que o Paulo McCartney. E o Paulo McCartney ainda conseguiu aos 76 anos fazer um disco que é melhor que os anteriores. Ou seja, virou, este disco é melhor que os anteriores. E se calhar é o melhor dele nos últimos 10 anos. O que estás a dizer? Pá, com 30 anos. Eu gosto, mas acho que é a linha de branco. Eu acho que falta uma com a sugestência. De acordo com o tipo de... Mas se calhar não precisava ter 16 minutos, não é? Claro, claro, é um bocadinho. Estaríamos a falar se calhar de um grande disco para uma caníba. Nós temos que tirar aqui. É isso aí o que eu tenho feito. É isso aí. É uma relação. Eu acho que o Paulo McCartney está em relação a campo. Um grande filme desse disco. Eu acho que pode ser o Paulo McCartney. Eu acho que parece que o Paulo McCartney está em relação. Está lá. Se calhar, está mesmo a luz dos outros outros. Mas aí está assim. Um bom. Esta é uma coisa por outro lado. seem a dramaticamente as demais musicas... Embora na alguma delas um tom, pá... é assim dele no que a gente sabe, como o chama de águia, mas depois também em outras, às vezes é do que os mais problemas chegaram assim. Uma forma um pouco mais aberta do que o que eu estou aqui no campo. que é sempre uma carta que viemos a copa, que é bonita e divertida, que nós já ouvimos normalmente, mas também tem momentos de alguma ave de profissões, quase, de atar remórios que é uma fórmula, não é? Por isso que é um instante pessoal, é isso. E essa mescla deste disco, que é que faz com que todos os senhores dizem que o que acontece diz que está com falta de palavras. Era um disco que tem assim muito mais moral, não sei, que nós pegamos, em termos de uma filha de memória. Este disco, neste aspecto, é mais variado. Isso pode ser também interessante. Mas, lá está bem, é como quando é variado. Tem vários baixos de altura. Tem material com isso. Acho que é muito importante. Mas, entre esta faixa, há um pouco muito grande. É uma das tais em que nós há muito mais aberto, muito mais pressionado. O que é pessoal, o que é que está a falar é muito mais. Mas, que vêm para uma carga. É, é. Que esta é o jogo hoje, este é o jogo. É a música. 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 É ligeiramente diferente da reação, mas ela está com a música. É uma música. É uma música. É muito bom. É uma pop rock. Ela está com a guitarra. É uma guitarra. Exatamente. Ao nível do meu. Pelo caro. Gostam de ser. Mas fechem muito bem. Deuas com bastante afirma das uma das outra. Também eu. Eu gosto até da cor assim. É que eu também. Eu também. Eu também. Eu também. E é daquelas coisas mesmo. Eu tenho muito fome. Eu também. Eu também. Eu também. Até uma coisa xerposa que as pessoas ouvem. Que é uma música que eu adoro. Que é um bocado xerposa. É boa, é. É aquilo de música que quem gosta, num gosta muito do Macartney. É este Wetting with you. É aquela música de Macartney que às vezes parece que é xerposo demais. Mas eu gosto de Macartney chegar especialmente. Eu gosto muito desta. Muito bonito. Depois passamos para a Ricker, que para mim é a música mais Wings deste disco, lá está, é tal coisa de fazer uma passagem, não é? Poderá ser, então, exatamente, aí concordo contigo, é Wings, mas lá está, aí também há muita coisa... Os Wings não tem tudo, não é? Os Wings têm muita coisa... E esta música é assim um bocadinho, aliás, eu meti esse comentário para o que foi o que me fez, lembrar mais, mas também não tenho... E é, mas tens razão, é por aí, mas não acho que seja grande coisa. Também não tenho muita ideia, também concordo contigo. Mas, mesmo assim, é melhor do que a que vem seguir. Pois é, e eu aqui tenho de facto um problema com esta música, e eu acho que é assim, é urlhuda, mas peca por excesso. Eu acho que é... Eu aqui não resisto a tão baixo. Mas existe a contar uma pequenina história que o McCartney conta... Mas sabe que nem o Paul McCartney também não foi muito à bola com esta música. Pois, é o que ele aqui diz. O que eu não entendo é como é que ele diz o que diz aqui, que eu vou-vos passar a explicar. Portanto, ele estava a falar aqui com o produtor sobre a questão desta música e tal. O produtor, pronto, já falámos da Adele, também é da Beyoncé, do Ed Sheeran... Meu Deus, como é que eu já consegui produzir o Paul McCartney, mas pronto, mas foi. O Paul McCartney, houve uma altura em que estava a gravar esta música, que se chama F.U. É que é tão lulo. Porque, ao menos, se era mesmo para dizer, disse-se, não é? Mas pronto. F.U. E o Paul McCartney... Eu nunca vi o vídeo. Acho que não consigo ver. É melhor não ver o vídeo. Pronto, não vou ver o vídeo. Bem, mas eu estou em conversa com o produtor. O produtor deu força para ele gravar esta música, que era uma coisa interessante. Ninguém esperava muito isto vindo do Paul McCartney, que ia ser engraçado, interessante. O Paul McCartney alinhou na questão, mas depois houve uma altura em que teve, em que se revoltou contra aquilo que ele chama a banalidade desta música. E que disse, coisas do género, isto é uma loucura. Eu tenho uma carreira em que estive envolvido com canções com um grande significado, que dizem qualquer coisa. Pá, não sei se estás a ver, mas eu escrevi o Eleanor Rigby. E agora estou a cantar, I'm a lover for you, I'm a lover for you, I love you baby, yes I do. Eu não vou continuar com isto. Pronto, disse isto, depois tiveram uma discussão e o produtor lá o convenceu de que isto ia ser interessante. E o Paul McCartney esqueceu-se destas palavras. É exatamente isto, Paul. Não, o feio. Vamos esquecer que existiu o feio. Vamos esquecer. Vamos em frente. É um desastre. Também não tenho nada. E o Paul McCartney também se apercebeu que era um desastre, mas depois lá alguém o convenceu que quer agir, tem lá isto, não diz que para. Também acho que é um desastre. Mas este homem ainda tem direito, tem muitos créditos para gastar. E já temos aqui outros que já temos aqui créditos. Oh, pá, exato. Há aqui coisas muito boas também. Depois passamos para a Confidence que cá para mim, não sei se concordas ou não, eu falo disso como sendo a guitarra dele, mas eu não sei se não está a ler entre linhas que é uma música a falar do John Lennon. Eu penso que sim. Parece-me que sim. É... Mais uma guitarra. O Paul McCartney já falou dessa questão. De facto, ele era um amigo e confidente do Paul. E de facto, a coisa foi se desgastando até que se abandonaram. Exatamente. E todos sabemos que o Paul McCartney, na altura em que o John Lennon faleceu, foi assassinado, eles não tinham propriamente uma relação muito próxima. E o Paul McCartney sente alguns remorsos disso porque nunca imaginou que perdesse um amigo e se calhar não teve aquela velha história e não teve hipótese de lhe dizer quanto gostava dele ou não aproveitou melhor aquele amigo que perdeu. E o Paul McCartney nunca esqueceu isto. Há dezenas já de exemplos provavelmente de músicas em que dá a sensação, pelo menos pode não ser assim, mas dá a sensação de serem músicas em que ele tem o seu amigo Lennon na cabeça. Esta é uma delas. E é muito boa. Exatamente, é o que eu quero dizer. E para além dessa música, é muito boa. É muito boa. Depois do fail, isto tinha de melhorar e melhor. E depois vem a People on Peace, que é uma mensagem de paz também. Não é que eu não gosto desta música. Eu gosto, eu até gosto desta música. Mas o Paul McCartney já fez isto muitas vezes melhor. Se já fez dezenas de vezes do Lennon, eu acho que até acerta quase sempre que faz isto ao Lennon, nas homenagens ao Lennon. Mas já fez isto tão melhor. Isto é quase o Pipes of Peace outra vez. E agora a música seja interessante, é aquele épico de vamos todos dar as mãos e puxar pela paz, que o Paul McCartney sabe fazer de olhos fechados e quase nem precisa de... Isto deve sair assim no... Eu, por acaso, achei muita piada. Já está. Aliás, eu escrevi só este comentário porque... Mas ouve-se benzinho. Mas pronto. Ok, pronto. Tá bom. Mas sim, mas já fez isto muito melhor. Muito, muito melhor. Mas pronto. Mas vai-se redimir a seguir. Vai-se redimir a seguir. Eu acho que estamos quase a chegar a uma que não é uma redenção. Não. A Eddie Nair é uma música belíssima. A Eddie Nair é muito boa. Tem um grande arranjo de cor. Tem um grande... Exatamente. Esta aqui a fazer lembrar... Se calhar já outros tempos... O grande polo. O grande polo do tempo até de Beatles. Esta sim. E concordo plenamente. E é uma grande música. Pronto. É daquelas que... Provavelmente esta... Esta é daquelas que só sai daqui. Deste poçozinho de talento chamado Paul McCartney. Muito boa. E depois passas para a Domino's. Como se comecei. É daquelas que se calhar num disco mais abreviado. Mas eu acho que ainda tem uma mensagem positiva. Sim. É uma música até bonita. Interessante. Sim, sim. Mas é daquelas que se eu fizesse aqui um apanhado do que é que podia saltar. Não seria a primeira a saltar. Mas saltava. Mas eu acho que até... Esta aqui até eu cheguei. Mais do que até People On Piece. Sim, exato. O People On Piece é porque... Pronto. Eu gostei mais da Domino's. É bom que haja gente a crepar também. Bom, tipo... E depois tens a Back in Brazil. Pai, eu este não... Acho interessante. Acho interessante porque não se calhar não esperava ouvir assim uma coisa tão diferente do Paul McCartney. Nesse aspecto é interessante. Agora, não acho que seja assim uma grande... Eu acho interessante porque aqui eu acho que vai um bocadinho à bolsa. Uma grande música, não é? E tem alguns rãs interessantes. Chegas a um ponto tens lá a perceber umas rãs de flautas e umas coisas assim. Sim, sim. Alguns cronóis interessantes. Sim, sim, sim. Agora, se me perguntarem se este senhor tem... Se o Paul McCartney percebe bem o que é que é a música do Brasil e o bom da música do Brasil... Ainda não. Pronto. Não é novo. Ainda não. Mas eu, por acaso, gostei até desta música. Não é uma música... Esta sinto-a mais como uma experiência engraçada. Sim. Porque, de facto, não esperava ouvir assim... Esta música é mesmo diferente. Não esperava ouvir assim uma coisa do Paul McCartney nesse aspecto. Pá, o homem tem 76 anos e ainda me consegue surpreender. E aqui surpreendeu-me. Não tanto pela qualidade da música, que acho que não é sim uma música extraordinária, mas é uma experiência bastante interessante musicalmente e vale a pena por isso. Pronto, e depois... Agora sim, estamos a chegar a uma coisa já mais a sério. Ah, é verdade. Estamos lá a ver. Não sei se o vais concordar. Não, eu tenho aqui assim a Do It Now como grande destaque neste disco. O Do It Now é um grande disco. É um grande disco. É um grande disco. É um grande disco. E metendo já Beatles ao Rarulho. O Do It Now é... Só por isto o homem ainda a fazer música, já... Obrigado, Paul. É fabuloso. É das melhores músicas deste ano. Grande música. É uma grande, grande música. Adoro Do It Now. Deve-me lembrar... Lá está. Sabe por o que falámos? Ele a relembrar o seu grande amigo John Lennon. Eu acho que aqui esta faixa faz lembrar os seus grandes amigos Beach Boys. Exatamente. Faz... É... Pronto. E sabemos que o Paul McCartney tinha uma certa rivalidade no sentido que admirava muito o Brian Wilson e queria... Esta competição era mútua, não é? O Paul McCartney adorava o trabalho do Brian Wilson nos Beach Boys. Isto é o Brian... Isto é o que o Brian Wilson... Bah... O Brian Wilson... O que é que ele daria para conseguir ainda compor uma música desta hoje em dia? Isto é o melhor dos Beatles... O melhor dos Beach Boys. Isto é uma pérola absolutamente fantástica neste disco. A melhor faixa do disco, acho que sem dúvida. Uma grande música. É bom. Depois vamos para a Caesar Rock. É o esta... Pus-lhe uma cruz. Foi. Pá... Acho que é assim uma brincadeirazinha. Exato. Uma brincadeira. Eu acho que ela até assumiu isso com uma brincadeira. Mas o problema com esta música é que vira-se ir ao Do It Now. Não é fácil. Não era fácil. Eu acho que a Caesar Rock, acho que até entra bem. Porque sendo isto uma viagem, um disco conceptual... Tinha de ter este lado. Sim. Eu acho que tinha que ter este lado. Não, e eu gosto de ver que o Paul McCartney ainda se sabe divertir. Do carro que em Rome gostaram. Eu até gostei da parte de Rocker. E gostei muito da parte da voz. Daquelas brincadeiras que ele fez com a voz. Uma coisa mais robotizada. Sim, sim, sim. Uma coisa assim mais... Isso também. Isso é interessante. Claro. Eu acho que também gostei desta música. E depois vamos para a Despite Repeated Warning. Gostei muito desta. Que eu tinha que dizer. Olha, tem uma grande base de piano. A grande Paul McCartney. Uma melodia fantástica. Eu acho que a parte... E da forma como ele partiu a música em três. Com aqueles arranques e recuos constantes. Eu acho que esta época foi extremamente interessante. E é talvez a faixa politizada deste disco. É. Exatamente. É um pouco... Nas outras nós não temos tanto esse toque... Também não é isso que esperamos muito o Paul McCartney. Talvez a coisa mais politizada seja o People Want Beats. Sim, mas o interessante... Eu só estou a falar e só deixei esse apontamento em relação à politizada. Pois o interessante deste... E de facto já falámos aqui de faixas que são mais fraquinhas. Mas... Sendo isto um disco conceptual. E que tinha de facto uma ideia base muito... Acho que se até sólida. E tinha que ser uma viagem por vários pontos do mundo. E por várias ideias. E por várias formas de estar e de viver. E eu acho que um bocadinho disto tudo. E algumas coisas que são mais fracas até por isso. Acabam por estar lá todas tratadas. Portanto, se há faixas mais fraquinhas. E eu acho que o conceito foi muito bem conseguido. Acho que foi muito bem pensado. E passámos desde as mensagens de paz. A mensagens políticas. A coisas de rock and roll. A coisas mais pessoais. A coisas mais sobre o mundo em geral. E eu acho que é o grande valor que eu também dou a este disco. Apesar de ter as coisas mais fracas... É essa ambição do Paul McCartney ainda de fazer isto tudo. Conseguir fazer isto tudo. Depois passámos ali para o interlúdio. Que é a Station 2. Que é a chegada ali a outra estação. E outra vez aquelas berlinhas e arrancadas. Também nos fazem lembrar. Por isso que eu também fiz este enquadramento. E dizer que gostei muito da forma como ele criou o conceito. Bem pensado. Mas quando pensamos que a Station 2 faz-nos lembrar. E faz-nos recordar. E parece que é o fim da viagem. Não é? Pois não é. E ainda bem que não é. Ainda bem que não é o fim da viagem. Pronto. E vamos a outra que eu digo aqui assim. Destaque. Como disse na anterior. Esta é muitíssimo boa. Que eu disse. Que é fabulosa. Também uma música partida em três. Sim, sim, sim. Que eu acho que faz muito bem o resumo do disco. Muito boa. Muito boa. Esta então, esta é Band on the Run, Puri Duro. Puri Duro. É verdade. Pá, ontem-se a partir de rock era a baladona e depois aquela parte... Acho que nunca tinha espirrado aqui nos nossos vidros. Faz mal. Não. Mas eu espirro porque esta música é mesmo muito boa. Nós não cortamos nada. Nada. Sempre há brilho. Sempre há edições manhosas. É uma grande música. Isto é brilhante. Pronto. Mas é mesmo esse espírito. Eu acho que ele foi mesmo buscar esse espírito do Band on the Run. Que todas as músicas parecia que estavam ligadas umas com as outras. E que uma música começava de uma maneira. Mas não queria dizer que acabasse da mesma maneira. Podia acabar de outra maneira. Pá, isto são três músicas dentro de uma. Ou se calhar até mais. Não sei. Bem. Mas... Isto é... Eu nem sei se esta música não vai em seguir ao Station 2. O Station 2 dá-me um pouco a sensação. Parece que é o fim do disco. Pronto. Porque começa com os mesmos sons do início. Mas isto parece que é o que põe uma cara de dizer. Pensam que eu com 76 anos já acabei. Não. Não, não. Então tenho isto para vos dar. E vou-vos dar aqui uma coisa brutal. E é brutal. Só não é mais brutal. Porque há o Do It Now que ainda é um bocadinho acima disto. Mas... Epá. O disco só por este e pelo Do It Now já era muitíssimo bem-vindo. E gera-se sempre um bom disco. Isto é de outras coisas. Isto é daquelas... 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 Isto é daquelas momentos que isto fala de um disco. Isto é... Brilhante. É verdade. E... Chegámos então ao fim desta viagem com o Paulo McCartney. E eu valorizo muito este disco um pouco... Resumisto agora a minha forma de ver este disco agora mesmo. Que é uma pessoa que não tem nada a mostrar. Não tem nada a provar. Portanto continua a fazer e a querer criar músicas pelo simples gosto e pela... Nos deixar um legado ainda maior. Porque se ele quisesse estar apresentado e ver os rendimentos podia estar perfeitamente. Podia estar perfeitamente. Sossegado. E como tu disseste... E alguém ainda gosta do que faz. Do Station 2. E faz bem o que faz. E quis-nos oferecer esta última música para dizer... Eu acho que o sentido ainda tem a se dizer... Esta viagem acabou. Mas ainda tem mais isto para dar. Tem mais ainda para dar. Epá. Aí é logo das melhores coisas que o disco tem. Pá, logo vem a seguir. E se olharmos agora de forma muito franca para o disco. Nós já dissemos aqui de facto algumas que foram menos boas. Mas acho que até falámos muito melhor de faixas muito... Na maioria são boas do que provavelmente coisas que não são boas. E por isso eu considero este disco um bom disco. Acho que um disco que só veio enriquecer a discografia do Paulo. Sim. Não envergonha nada. Não envergonha nada. Acho, aliás, como falámos há pouco, até se calhar é um regresso a um bom caminho que tinha sido um bocadinho... Estava a perder um bocado nos discos anteriores, talvez. Embora, continua a não ser. Mas isto também é uma questão que eu tenho com o Paul McCartney desde sempre. Eu prefiro o Paul McCartney dos Beatles. Claro. Mas é diferente. É óbvio. É diferente. O Paul McCartney é solo. Tem coisas brilhantes. Mas discos brilhantes eu, para mim, até só terá mesmo um. Ou dois, vá. O ram também é bom. Brilhante, Band on the Run. Acho que esse é brilhante. Os outros... Eu também gosto muito. Tem todos pérolas. Por isso é que o Paul McCartney, para mim, vive muito daquela... Aquela questão do Best Of, por exemplo. Aquele tal disco que ele criou para... Dos quatro discos... Aquilo está cheio de pérolas. De grandes músicas. Agora, todas elas, se calhar, enquadradas em discos. Se calhar, o disco da globalidade poderia não ser nada do outro mundo. Acontece um pouco aqui. Agora, as coisas que são boas neste disco são mesmo tão boas que... É impossível dizer mal deste disco. Eu não consigo. Embora não tenha gostado tanto como tu gostaste. Por exemplo, esse conceito que tu vês aqui... Eu percebo a ideia do conceito. Ele está cá. Sem dúvida. Mas eu não consegui sentir muito esse conceito. Não sei. Acho que a ideia do conceito, por exemplo, no Band on the Run, sempre saiu melhor. Ah, sim. Mais forte. Agora, epá. O Paul McCartney ainda tem 76 anos. Ainda consegue fazer discos destes. Com esta vitalidade. Com... Até a tentar, na minha opinião, sem correr bem. Mas a tentar fazer quase aquilo que fazem as artistas pop da atualidade. Ele tem aqui uma faixa que faz... Parece isso. Só essa tentativa é má e correu mal. Mas só ele ainda ter esse espírito e tentar essas coisas... Se calhar, temos de agradecer aos deuses da música e ainda termos este homem connosco. É verdade. Concordo contigo. Agora temos do Iver. Tragam-no cá agora se acham vós. Será? 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 Será que este senhor não quis lançar um disco que sempre lançou grandes perlas? E para mim lançou alguns discos bons. Band on the Run, o Ram. O disco que eu estou-me a tentar lembrar desde o princípio deste vídeo do nome do disco gravado com o Nigel Roderick. Eu sou um grande fã de disco. Eu também não estou-me a lembrar. E acho que é um disco brilhante. Estou sempre a pensar, Memory Almost Full, mas não é esse. Não, não. Foi antes desse. Eu acho que tem esse também. É um grande, grande disco. O Flaming Pie também. E será que ele nunca quis lançar um grande disco que nunca é? Backdoor, não sei o que é. Backdoor, não sei o que é. Exatamente. Backyard, qualquer coisa. Depois vai aparecer aqui, de certeza. Porque é para fazer uma figura mais durso. Exatamente. Será que este senhor também nunca quis voltar a fazer um disco épico para não voltar a ter um mediatismo? Ele o mediatismo terá sempre, não é? Mas se calhar se eles lançarem o disco do ano, sendo Paul McCartney que os holofotes iam voltar a cair no homem, e ele já não está para isso. Talvez. Não sei. Ou então se calhar o Paul McCartney em afetal coisa já não ter nada a provar. Ele se calhar já não dá aquele extrazinho, que se calhar um artista com um monte de sangue na gala e é mais a começar, ainda se calhar dá. E ele é um grande compositor, compõe muito boas músicas, acho que tem algum problema, mas isso o Paul McCartney acho que sempre teve algum problema a editar o seu próprio disco, ou seja, o que é que pode entrar no disco, o que é que deve entrar no disco, o que é que não deve. Aqui isso acontece, claramente. Mas, não sei. Eu acho que o Paul McCartney está tão acima dessas coisas todas. Ele, por exemplo, nas entrevistas que tem dado acerca deste disco, tem dito que até hoje em dia tem vivido uma vida normal, que anda de metro, que não tem seguranças. Ele recorda-se de quando era amigo do Michael Jackson. O Michael Jackson ia para todo o lado com 10 seguranças e tal. Ele parece um alguém que está bem com a vida, até numa fase em que a fama já não o incomoda tanto. A fama já não afeta assim tanto que eu acho que ele não faz mais porque não quer, ou que não tenta fazer uma coisa épica, como tu dizes, porque não quer. É isto que ele quer fazer, são estas músicas que ele quer fazer. Então, se quiser vir aqui... Se quiser vir aqui para te mostrar algumas músicas, até o Feio... Não, essa não. Talvez não. Ele vai tocar essa também. Mas pronto. Continuamos. Se vier aqui não precisa de seguranças. Não. Não precisa de seguranças. Fá à vontade connosco. Pode vir. Mas pronto, de forma resumida acho que até... É um disco que vale a pena ouvir. Claro que sim. É. Quem gosta do Paul McCartney tem de ouvir, obviamente. Quem não conhece muito o Paul McCartney, pá, é um disco que vale a pena ouvir. Claro que sim. Sim. É um disco com coisas brilhantes, coisas muito interessantes, coisas mais fraquinhas. Mas na globalidade, um bom disco. Não. Concordamos com isso. Estamos alinhados. Pronto. E foi o nosso disco do mês de dezembro. Espero que continuem a gostar deste formato. Nós achamos acho que bastante interessante. E voltamos no próximo sábado para o Café Concerto. Muito obrigado. Tchau, tchau.